Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia de algumas palavras que terminam com SH e CH. Let's get started! O SH, S-H, tem som de SH. Repita as palavras em inglês. Dish. Bush. Clash. Fresh. Finish. Danish. Publish. Selfish. Burish. Language. O CH, CH, tem som de CH. Repita as palavras em inglês. Much. Rich. Witch. Teach. Church. Speech. Speech. Spinach. Research. Approach. Wonderful! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir! Praticem todos os dias e eu te vejo na próxima vez!